Seguinte, eu sou o Gabriel Sander e nesse vídeo aqui eu listei 8 jogos no estilo Battle Royale grátis pra você jogar no seu PC agora em 2022. Todos os games aqui, além de serem super divertidos e grátis, ainda tem uma base de jogadores super ativa. Então dificilmente você vai ter dificuldades de encontrar partido, beleza? Começando com um jogo que foi lançado ano passado e que muita gente deixou passar, é o Super Animal Royale. Eu já joguei, já falei dele várias vezes no canal, por isso também eu não vou me estender muito, porque se você me acompanha você tá ligado. Um jogo extremamente divertido, com um gameplay bem simples, tem uma pegada um pouco mais cômica, já que os animais estão brigando no zoológico. Com certeza muito legal, o mais interessante é que ele vai rodar em qualquer PC ou notebook, pode baixar que é muito leve, fica a recomendação. Apesar de não ser um Battle Royale clássico, assim como a gente está acostumado, Fall Guys não deixa de ser um Battle Royale. O game fez muito sucesso quando ele foi dado gratuitamente para assinantes da Playstation Plus ano passado, certo? E o mais legal é que agora dia 21 de junho ele vai ficar grátis pra todo mundo que quiser jogar. Teve muitas novas atualizações, com diversas melhorias, novos mapas, skins, pode ir sem medo dia 21 de junho, porque o jogo tá muito divertido. Ainda mais pra você fazer uma zoeira com os seus amigos. Apex Legends Apex Legends é um jogo que faz um sucesso estrondoso lá fora, aqui no Brasil não é tanto, mas mesmo assim com certeza vale a pena dar uma chance. Só fica de olho, porque as vezes que eu testei o Apex aqui no meu PC, é muito difícil encontrar partidas aqui no Brasil, tem vários servidores, não fica legal, demora muito. O que eu recomendo pra você encontrar partidas mais rápidas é colocar o servidor lá dos Estados Unidos, o ping vai ficar um pouquinho mais alto, mas dá pra jogar tranquilamente. O game tem muitas novas atualizações, cada vez com novas lendas, que são personagens com habilidades únicas. Tem uma pegada um pouco mais futurista e bem rápida também, se você quiser dar uma chance, vale muito a pena. E fica uma recomendação extra também, que o Apex Mobile tá muito divertido. Não é o mesmo jogo do PC, tem algumas modificações pra ficar mais leve e rodar no celular Android, o que é muito legal. Eu já joguei várias horas, super divertido. Tem multiplayer em arena, o próprio Battle Royale, cara, recomendo muito a versão pra celular também. Esse jogo é só um lembrete, porque se falando de melhores jogos Battle Royale, com certeza Fortnite não poderia ficar de fora. Todo mundo já conhece, o game continua extremamente ativo, apesar de não estar no seu auge, tem muitos jogadores ativos, pode ter certeza em todas as plataformas. Se eu fosse dar um destaque pra um ponto, é o modo sem construção, porque muita gente reclamava que as construções do Fortnite era algo um pouco difícil pra aprender, e agora tem o modo sem construção, que está muito divertido, tem bastante gente jogando e é um pouquinho mais fácil se você quer começar agora no game. Outro jogo também, só pra falar que está na lista, porque Call of Duty Warzone não poderia ficar de fora, de forma nenhuma. No PC é um jogo bem pesado, tanto pra você baixar, demora um pouco, tem muitos gigas, e também pra você rodar o game, ele não é muito bem otimizado. A própria empresa admite isso, porque ele tem integração com outros codes, mas mesmo assim, se o seu PC rodar, é um jogo extremamente divertido, muito ativo, você dificilmente vai ter dificuldades em contrapartidas, e algo legal é que ele também, assim como o Fortnite, ele tem um crossplay, então se você tem um amigo do Playstation 4, Xbox, pra você jogar no PC, você consegue jogar com todo mundo, isso é muito bacana. Sem falar que o game sempre traz novas atualizações, recentemente teve o Godzilla e o Kong no mapa, tá rolando sempre alguns eventos, o que é muito legal. Se a gente falou de Fall Guys, Strumble Guys não poderia ficar de fora, apesar de ser muito parecido com o Fall Guys, o game está fazendo um sucesso estrondoso, sempre mantém mais de 27, 30 mil jogadores simultâneos na Steam, então nem preciso falar que você dificilmente vai ter dificuldades em contrapartidas. O mesmo jogo também está disponível pra celular, então se você tem um amigo que não tem PC, não tem console, você pode jogar com ele também no celular. O jogo extremamente conhecido e que era pago e recentemente ficou grátis é o PUBG. Com certeza o game não está no seu auge, o game fez um sucesso absurdo, só que ainda hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ele está com 350 mil jogadores simultâneos. É muita gente. Apesar de às vezes estar um pouco sumido, ele continua muito ativo, se você nunca jogou, nunca teve a oportunidade, principalmente porque ele era pago, apesar de não ser muito caro, era pago, agora está de graça pra todo mundo. Um Battle Royale super clássico, vale a pena testar se você nunca jogou. E no meio de tantos Battle Royale muito parecidos, eu acredito que o recente Blood Hunt consegue ser um pouco diferente, porque você vai controlar diversos vampiros, e você precisa encontrar outras pessoas pra você poder se manter vivo, os gráficos são muito bonitos, a cidade é um pouco mais escura, é muito legal, consegue sim ser diferente, e se você ainda não conhecia, dá uma chance, porque o game é divertido sim. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece do like, se ficou outro jogo Battle Royale de fora dessa lista, pode comentar aí embaixo, se vocês quiserem lista de outros estilos de jogo, então FPS, o que for, pode deixar seu comentário aí, eu vou deixar outro vídeo pra você assistir, eu me chamo Gabriel Sander e te vejo nesse outro vídeo, valeu!